Cavaleiros, estou diante de uma calamidade. Não pude deixar de notar o seu notável sentido de moda. Podem me dar o nome do seu incrível alfaiate? Claro, cara. O nome dele é Min. Min? Que nome desafortunado. Não, cara. Tipo, eu faço a minha própria roupa. Todos nós aqui fazemos. Então você tem que me ajudar. Preciso que reformem esse terno. É uma emergência. Foi mal aí, cara. Mas aqui nós já vamos começar as finais. Que palavra é essa que você está dizendo? Cara!